Mulher Gaúcha Se o teu desejo me dá calor Mulher serrana, és dançadeira Jato e o vaneiro, seja o que for O sarandeiro, quando tu danças Também balança este cantor O sarandeiro, quando tu danças Também balança este cantor Mulher campeira, fico pensando Imaginando o teu sabor Fica corada na mesma hora Quando namora o cantador Fica corada na mesma hora Quando namora o cantador Mulher moderna, maravilhosa Joia preciosa, joia preciosa Que tem valor O tecladinho, o teu sorriso Tira o juízo, o teu sorriso Tira o juízo, o teu sorriso Tira o juízo, o tocador Mulher gostosa Mulher gostosa, é a fandangueira Uma fogueira, para o amor Me dá de novo Me dá de novo Me dá de novo Deu beijo quente Lindo presente Pra um sonhador Música